Música Foi no dia da festa que a aldeia de Fafião, Freguesia de Cabrelo, inaugurou o núcleo museológico do Ecomuseu de Barroso, a Veseira e a Serra, que se apresenta como um projeto em construção e constante evolução. Este centro museológico e interpretativo do património natural e histórico-cultural é abrigado pelo Parque Nacional da Peneda dos Jerez. Orlando Alves falou-nos dos precalços do desenvolvimento deste espaço e dos sucessos da Veseira. Projeto que nasceu de forma consolidada, mas cujo desenvolvimento teve alguns precalços que foram sendo sucessivamente superados com alguma mestria e, sobretudo, com o empenho e a persistência da população, onde a partir de determinado momento nós começamos a sentir que, de facto, o projeto está a ser devidamente agarrado por quem tem que lidar com ele. Não faz sentido termos um polo aberto para estar permanentemente fechado. Há aqui uma contradição enorme, não é? Portanto, o investimento começa a fazer sentido verdadeiramente quando nós vemos que há localmente uma entidade, ainda por cima, uma associação com o nome simpatiquíssimo, a Veseira, que esconde ou guarda uma das facetas mais peculiares da relação do homem com o meio, da relação do homem com a serra e a forma como o homem soube estruturar o seu dia-a-dia envolvendo todos nesta dinâmica com economia de esforço, porque quando todos trabalham para o mesmo fim as coisas têm sucesso, tiveram sucesso com a Veseira, onde todos partilham as mesmas tarefas e responsabilidades à vez, e por isso se chama Veseira, e teve sucesso também, ou vai ter sucesso, a dinamização deste espaço, porquanto são as mesmas pessoas da Veseira que vão, obviamente, rentabilizá-la. David Teixeira, satisfeito com a inauguração deste centro interpretativo de Fafião, realçou também que o sonho do município e do Ecomuseu é que este espaço sirva de incubadora de pequenas empresas locais para dinamizar a atividade económica nesta freguesia. Fafião é mais um degrau, é mais uma conquista do plano que foi feito para a abertura dos núcleos museológicos do Ecomuseu. É importante Fafião, uma vez que temos um centro interpretativo da serra, temos um centro interpretativo do Parque Nacional da Peneda-Gerês, assumido quer pela parceria com as associações locais, com a população local, quer pelo Ecomuseu de Borroso e o município de Montalegre. Este não será mais um museu, esta não será mais uma sala com exposições temporárias, este será um centro interpretativo da serra do Gerês e será aquilo que a população de Fafião e da freguesia de Cabril quiserem aqui desenvolver. O sonho do município e do Ecomuseu é que este espaço sirva como incubadora de pequenas empresas locais para dinamizar a atividade económica nesta freguesia em primeiro lugar e fazer-se expandir os visitantes desta freguesia para todo o Conselho de Montalegre. É a porta privilegiada do nosso território para quem entra pelo Gerês, pela Irmida e dado o valiosíssimo património etnográfico que esta freguesia tem, penso que não é demais assumi-lo e assumir publicamente que o município de Montalegre quer que a freguesia de Cabril seja os picos da Europa do nosso Conselho. A Adrat deu o seu contributo para que este projeto pudesse ser uma realidade. O secretário-geral da Adrat afirma que esta zona é única, com potencial a explorar. Da parte da Adrat é uma satisfação enorme ver isto como está, assim bonito e preparado a cumprir as funções a que está destinado. Este é o tipo de projetos que a Adrat gosta de financiar porque tem tudo a ver com as comunidades locais, tem a ver com a necessidade de promovermos o nosso território e aquilo que o nosso território tem de mais verdadeiro e de mais natural. E portanto este é de facto um projeto, inserido em todo o projeto do Ecomuseu, é de facto um projeto que a Adrat se empenhou muito e de costa bastante. Eu gosto muito desta zona, eu nos meus tempos de jovem vinha muito para aqui e portanto é uma zona que nos é muito querida e acima de tudo é uma zona que para nós representa muito porque é daquelas regiões que têm tanta especificidade, tanta especificidade que de facto é única, nós podemos dizer que é única no nosso, todo o nosso território e única quase no nosso país. E portanto é merecedora de uma grande aposta por peito das instituições todas. O presidente da Associação Veseira afirma que este núcleo museológico vai ser o ponto de encontro de todos aqueles que procuram informação e guias sobre a Serra do Jerez e do Conselho de Montalagre. Isto é o princípio, aliás, é uma obra que está a nascer mas nós já andamos nisto há 10 anos, como digo tivemos aqui muitos entraves porque é normal tê-los, é normal as pessoas começarem a acreditar em nós, isto era um grupo de jovens que há 10 anos hoje temos 38, há 10 anos tínhamos 28, é complicado as pessoas também acreditaram nesta visão que nós tínhamos, quase megalómana de fazer aqui um pó da Comus em Fafião, no outro extremo do Conselho de Montalagre, mas as pessoas acreditaram em nós e a obra está aqui, a obra para crescer, este ponto para nós é fulcral e é para nós e é para a Câmara, é por isso que a Câmara Municipal de Montalagre está a acreditar em nós, porque nós aqui somos a porta do Conselho de Montalagre, o Jerez é aqui pertinho, aliás nós fazemos parte do Jerez e a Vila do Jerez é aqui pertinho e nós temos que aproveitar essas pessoas. como edifício, como obra que nos faz falta faz, vai ser o ponto de encontro de todos aqueles que nos visitam, vai ser o ponto de encontro daqueles que precisam de ir à terra, ver Lagoa X, ver o Corral X, ver a cabana da Rocal, ver a cabana, é aqui que vão ter essa informação, é aqui que nós queremos também criar guias para acompanhar essas pessoas que precisam, é aqui que nós também queremos que as pessoas queiram se lançar particularmente em negócio, é aqui que também que as pessoas têm que se sentir seguras, porque veem que realmente nós queremos é que as pessoas se agarrem a isto e que deem a corda aos sapatos para que isto não pare, e não vai parar porque isto somos jovens, para as pessoas, os mais novos cada vez estão mais a juntar a esta causa e nós precisamos, precisamos porque sabemos que temos uma serra que é lindíssima, a Serra do Jerez é lindíssima, em companhia com o Barroso fica muito melhor e por isso temos que aproveitar isto e aqui o nosso polo vem-nos dar essa grande ajuda. Márcio Ozevedo, Presidente da Junta de Freguesia de Cabrilo, sublinhou que esta obra pode ser uma infraestrutura determinante no futuro desta freguesia. Esta obra pode ser uma infraestrutura determinante no futuro desta freguesia, vendo a coisa de uma forma mais restrita, mas poderá também ser uma plataforma importantíssima de promoção do Conselho de Montalegre no seu todo, que o objetivo é exatamente esse, em que as pessoas cheguem cá, cheguem aqui ao polo museológico de Fafião, a Veseira e a Serra e a partir daqui saibam totalmente qual será a realidade da freguesia e do Conselho de Montalegre com todos os outros polos que existem distribuídos pelo território. Penso que temos que potenciar todas as mais-valias que temos na freguesia e ao fim e ao cabo tirar alguns proventos com isso, porque isso é o que interessa. O investimento foi feito, foi bem feito, a obra está realizada e agora as pessoas têm que se unir e dinamizar atividades que atraiam os visitantes e que façam com que ao fim e ao cabo nos deixem aqui algum dinheiro, que no fundo é isso que interessa. Foi apresentado um documentário realizado pela TV Barroso intitulado A Veseira. Aqui vos deixamos alguns certos. Parabéns, sejam bem-vindos à segunda hora do Toca a Cordeiro, a G6. Esta feira, presenta-te à nação, sabemos hoje, o estímulo, desde o mais da atmosfera está a preparar-se, é um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais para amanhã, este deporado poderá desistir em alguns locais, atrás, com o vento mais superado moderado nas terras altas, hoje o vento entre os vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e e com acentuado arrefecimento noturno, formação de geada em especial nas regiões do interior, com pequena subida da temperatura. Se nos ajudassem os que estão fora, que saíram, que já cá estiveram, podíamos vir cá quase de mês a mês, e era mais fácil realmente aguentar mais. Assim, de treze, quatorze dias, estamos com trinta e duas cabeças de gado. Em plena primavera, os prazos mostram já bastante erva a arrebentar, resultado da chuva em abundância e no inverno. Nesta época, de maio a setembro, os agricultores estejam mais à vontade, livres destes animais, porque lá não temos terrenos para os sustentar, e, portanto, neste período de maio a setembro, mandamos-los à serra. Corral ou malhada, como queiram chamar, portanto, nós demos-lhe o corral, outro dão-lhe malhada, outro até chamam-lhe prado, onde os animais pastam, são dez malhadas. Temos o de Salguer, que ficou já para trás, que já passou, foi que subiu no dia 10, deste mês de maio. Agora está em Pinhoda, aqui vai a pousada, pousada passa a vicos altos, à malhada de vicos altos, malhada de amarela, lagarinho, lagarinho sobe à amarela novamente, a amarela vai a prado lá. Quer dizer, estão determinados dias em cada, aproveitando o pasto, porque o pasto é uma coisa que vai de baixo a eito, dizem os nossos antigos, que o pasto, e é verdade, nós fomos à Serra Alta, o pasto, em parte, está atrasado. Portanto, o pasto vai de baixo para cima, que é mais quente, e o pasto vem com o calor. E, portanto, o calor é que vai fazendo sair o pasto. E a partir daí é que nós vamos avançando, vamos aproveitar, não vamos fugir lá para cima, e deixamos aqui o pasto, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, x dias aqui, 10 aqui, 15 ali, 20 na outra malhada, e vamos indo lentamente. Este gado, se se largar, ele ao fim de 2, 3 dias passa-se ao cinto, e vai para o terminal, onde realmente só deve entrar lá para os premiados de julho, e senão vai-se embora, passa por lá. Com isso temos que o controlar cá em baixo. Dia 24, já se cobriram 2 animais. O veseiro já deu conta que, geralmente, se cobriram. Somos 10 herdeiros, todos nós temos o seu direito ao boi para cobrir os animais. Subiu e parou à porta de um herdeiro, de um veseiro. Para chegar abaixo, vai para a passageira lá da frente. O pastor que está, amanhã à noite, é costume fazer o comer, para o que vem, tomar conta da zeira. A gente prepara o comer, se ele deixar a gente ir embora, vamos embora. Se não temos cá ficar, que é o termiático, é ficarmos cá. Mas geralmente deixam-me ir embora. E passas aqui assim uns dias. Uma noitinha, um dia, uma noite, a gente mete-se à noite, cá estamos. Aqui a passar um... Se a vontade assim na terra, como no céu, o Pau não se quer ir. Nós vais hoje, porém, no Senhor, a nossa defensa. O Senhor, nós podamos aqui nos ter ofendido. E não nos deixas cair, o Senhor, em tentação, não levarmos todo o mal. Amém. 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 Para o Autarca de Montalagre, estes núcleos museológicos são, sem dúvida, importantes para o desenvolvimento da região. Portanto, fecha-se aqui o projeto da primeira leva, da primeira geração de polos. Vamos pensar novas atrações para o território, porque depois destes, e se conseguirmos colocar todos estes espaços, todos os polos que já existem, e já são seis ou sete, se os pusermos a funcionar em rede, aí os ganhos vão ser, porventura, muito maiores. Porque quem chegar aqui a Papião e faça a percepção do território, vai ser tentado, em vez de ir imediatamente para Braga, se calhar, e dar uma olhadela a salto, depois, no dia seguinte, vai dar uma olhada à Vila de Perdizes, passa por Montalegre e visita o núcleo central, que vai a Pitons, vai a Taurém, a Paredes do Rio e por aí fora. Portanto, estamos no bom caminho, somos poucos, mas o que importa é que os poucos que somos estejamos todos direcionados e motivados para agarrar as mesmas ideias. Porque quando cada um começa a disparatar para o seu lado, aí já as ideias deixam de fazer sentido e nada tem sucesso. Portanto, bem agem as pessoas de Papião, que viram, como lhes prometemos, este espaço inaugurado, no dia da celebração das festas da Terra, onde o Orago é Santiago e se comemora de forma difusiva e num espírito de grande comunidade. A inauguração do núcleo Veseira e a Serra foi um dia de celebração que marcou uma importante etapa na concretização deste projeto, que nasceu graças ao empenho dos habitantes de Papião e da Associação Veseira, que foi acolhido e incentivado pelo Ecomuseu de Barroso e pelo município de Montalegre. Fica assim mais uma porta aberta para o desenvolvimento local. Música 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 Música